Olá, estamos com mais uma rodada de vestibulares, nessa maratona que se iniciou com o Enem, nos dias 26 e 27 de outubro, e nós já estamos com mais uma edição aqui no nosso CBV, para que tenhamos os comentários com vocês das provas que se realizaram e vêm se realizando nesse período todo, até dezembro nós vamos estar juntos aqui comentando com vocês as provas dos diversos vestibulares. E hoje nós temos e tivemos já as provas do vestibular segunda fase da UPE, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, História e Química. Lembrando-se que as provas de hoje foram provas específicas, mas português foi para todo mundo, assim como a redação foi para todos. Eu estou aqui com duas alunas de CBV, recomendadas pelos colegas professores, dizendo que cresceram muito ao longo do terceiro ano, que são o Ilana e a Patrícia. O Ilana, você vai fazer vestibular? Está fazendo vestibular para quê? Direito. Direito na UPE também está fazendo vestibular para Direito. Muito bem. O que você achou da redação? Eu achei que assim, era um tema muito previsível, até porque nós trabalhamos várias vezes, o professor Marcelo Bernardo, na sala de aula. O contexto, tudo, dessas manifestações que houveram aqui em junho, quais os objetivos e foi justamente o tema, quais os motivos e as perspectivas a partir desses movimentos. Você não teve dificuldade para escrever, muita informação, não é? Agora achei assim que justamente por ser um tema de muita repercussão, você poderia ficar meio perdido assim, escolher os argumentos. São tantas informações, não é? Os argumentos assim soltos, escolher realmente os mais concretos. Muito bem. Patrícia, gostou? Sim, você está fazendo vestibular para quê? Está prestando? Engenharia civil. Engenharia civil. Vai fazer civil na UPE, civil na Federal também? Sim. Muito bem. Faz uma engenheira que vem por aí, não é? Coisa boa. Patrícia, você comunga da opinião do Ilana, gostou da redação? Gostei bastante, era um tema, como ela disse, que nós já estávamos esperando. Tive muitos argumentos, mas tive que enquadrá-los, para não ficar sem coesão o texto. É a preocupação da coesão. E a coerência. É a coerência e a coesão dos períodos e das orações. Muito bem. Pois é, professor Marcelo Bernardo, o tema foi bom porque estava nas caras e bocas, não é? Havia até quem houvesse cantado essa pedra, você mesmo cantara essa pedra, em várias ocasiões. E eu lhe pergunto, os Feras, de uma maneira geral, não tiveram dificuldades para tratar desse tema? Boa tarde, Fera. Boa tarde, Fera CBV Especial e todos os Feras que estão acompanhando a cobertura CBV do vestibular. Um tema tranquilo, tranquilo, tenho certeza que os Feras estão comemorando muito aí as manifestações. Uma coisa muito tranquila, muito discutida, porque assim, de interesse público, um tema interessante que é o UPE, traz à tona para a discussão do jovem, até para ouvir o jovem, o que ele pensa a partir daí. Uma coisa que nós conversamos muito, Zé, com os Feras, é que eles ficassem muito atentos à leitura da proposta. Se houver uma pergunta, o Fera precisa responder a pergunta. Porque a UPE, ela exige do Fera, diferentemente do Enem, que são aquelas propostas de intervenção e tal, mas exige um posicionamento, um posicionamento consistente, com base em argumentos, pilares argumentativos, um tópico frasal. Ele fala quais os motivos e as perspectivas. Então, o Fera precisaria abordar não só as razões dessas manifestações, mas as perspectivas. E a partir daí, o que esperar disso? De que forma, realmente, fazer acontecer e não mais esperar a hora? Esse é o grande ponto. Coisa boa. Professor Eduardo, gostou da redação também? Gostei, gostei bastante, sobretudo porque é um tema. Boa tarde, um abraço para todos que estão nos acompanhando. Gostei, gostei bastante. Eu acho que a proposta de redação, ela deve premiar um aluno que está bastante informado, bem informado. E eu acho que, diante desse contexto, o que foi passado durante o ano, a própria mídia divulgou, eu acho que o aluno tinha o que dizer. Aí entrou depois a questão técnica, a estrutura do texto, como o Marcelo falou muito bem, na UPE, eles observam muito essa questão de estrutura textual, a composição dos parágrafos e tudo. Mas a questão do pilar argumentativo, como o Marcelo fez referência, eu acho que o bom aluno não teve dificuldade nenhuma para fazer essa redação. E saímos daqueles temas altamente subjetivos e caímos na real. Exatamente. Caímos na real. Então nós também comungamos dessa mesma ideia de todos aqui, dessa roda, aqui nossa, de comentários, porque temos certeza de que todos vocês, feras, fizeram e tiveram pano para as mangas mesmo, para uma excelente redação. Daqui a pouco a gente volta com comentários das outras provas ocorridas hoje na UPE, segunda fase. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho